Depois de uma chegada complicada no planeta Ava, um lugar que tem marcas de antigas ações humanas, Bic tem uma missão super importante, catalogar e resgatar os animais do local. Cada animal salvo é um avanço na luta para preservar um ecossistema que está quase extinto. O tempo está passando rápido e o futuro de Ava está em suas mãos. É de na área para mais um videozinho, hoje estamos aqui com Criatures of Ava, que aqui a gente fala o português bem dizido, Criaturas de Ava. Cara, esse jogo aqui, eu não sei como que eu falo para vocês, porque ele é uma misturável de um monte de coisa, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês assistam aí, para descobrir do que é esse jogo que eu não vou falar, tá? Eu acho que eu vou começar a fazer surpresa, assim, né? Eu vou falar o nome do jogo e não vou falar o que é. E aí vocês, tipo, cara, do que é esse jogo? Se bem, né, que se vocês lerem, se vocês lerem, se vocês lerem, tá certo? A descrição, vocês já vão saber, né? Botei aqui tudo no máximo, o meu PC vai rodar? Não sei, mas vamos descobrir. Qualquer coisa eu vou baixando aí durante a gravação, tá? Mas assim, fica aí que o jogo é bem interessante e bonito, tá? Eu prometo, eu prometo. Ué, ali tá em inglês? Onde que tá em inglês? Enfim, o jogo aqui tá em português, tô jogando no controle, né? Tô jogando no PCzinho. E, sem enrolations, bora, play aqui, tamo aqui pra isso, né? Cara, história normal, normal, né? Vou botar meu fone aqui, que já tá tocando a musiquinha, vocês tão ouvindo aí? Você pensa em explodir? Olha, animaçãozinha. Oh, é maravilhoso. É, já era. Vamos só continuar com o rio de rescuos. Wait, something's wrong. Vic? Vic! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Meio história do Superman aí, né? Os pais do Clark colocando ele no berço. O berço não é aquele foguete, né? Que é tipo, como se fosse um berço, né? Ao invés de um planeta, era uma estação, né? Aí, no caso. Cara, que maneiro, mano. Eu não fazia ideia que tinha animação, tá? Caramba, já era. Aparentemente, eu caí em um planeta desconhecido, né? Parece a navizinha do Dragon Ball, não parece? Cara, o jogo é muito bonitinho, cara. Um dos motivos que fez eu querer pedir a chave, né? Inclusive aos devs, né? Caso assistam. Muito obrigado pela chave, cara. Obrigado por ter me escolhido aí. O gráfico do jogo é muito bonitinho. Fora as mecânicas, tá? Que eu assisti no trailer. Que, inclusive, estão aí no início do vídeo, né? Vocês viram também. E eu falei, cara, esse jogo deve ser muito massa. Poção de cura, pressione, tá? Isso é melhor. Tabitha, eu estou aqui? Eu estou vivo. Mas o nosso equipamento de campo é... Tabitha? Você lê? No começo não tem o que explorar, eu acho. Terreno mais elevado. Desempenho tá ok, tá? Tá bem de boa. Eu achei que no PCzinho eu ia sofrer um pouquinho. Até por... Por tá gravando, né? Tá, calma aí. O botão pra correr e pra pular tá meio esquisito. Será que tem o padrão? É que tá meio fora de padrão aqui, mano. Geralmente a gente se abaixa no B, né? E corre na analógica. Aqui tá ao contrário. Eu não sei se tem, né? Correr, segurar? Vixe, não tem como mudar os controles, eu acho. Calma aí. Alternar? Não. Caramba, não tem como mudar o controle? É. Então eu vou ter que me acostumar assim mesmo. Vambora. Tá pra correr no LB. Segure. Avapedia. Aqui que a gente vai ver sobre os monstros. Craje. Nunca imaginei que viria um rebanho de T-Rexes. Infelizmente os Crajes são um pouco menores. Doutor Michael Dupont. Biólogo. Cara, que bonito, mano. Ó, a vibe... Não sei, cara. Tipo, para muitos vão dizer que tá parecido com Fortnite, né? Mas tá muito bonito. As cores e tal, a modelagem, né? Cara, que bonitinho, mano. Ó as florzinhas mexendo. Agacha-se na grama para se esconder. É meio cartunizado, mas... Ah, sei lá, cara. As cores e tal, muito bonito. Nossa, ela se pendura. Sorte a minha, senão eu já teria caído, né? Agacha-se na grama alta para se esconder. Tá, então, essas... Grama bran... Grama não, essas flores, né? Branquinha aqui pra... Aparentemente se esconder. Tô escutando o bicho. É, mas daí ela se levantou. Câmera. Tirar fotos com sua câmera. Desbloqueie informações importantes sobre as criaturas e outros personagens. Pressione para a direita, para a câmera, para cima, para ampliar. IRB, tirar a foto. Isso é foto de um crash infectado. É, aparentemente são missões, então, que tem aqui também, né? O que foi isso? Pixo. Mais importante, quanto grande é isso? Tem que subir, né? O jogo ainda tá falando aqui. Missão principal... É subir. Olha o zain entorto. Que massa. Nova foto de criatura saudável. Uhul. Ah, não, é uhul. Por isso que ele fica fazendo uhul. Saudável. Foto identificado. Ampliar, tirar foto. Tem mais algum outro ali que eu não vi? São todos iguais. Mas, se eu tirei sem querer. Será? Cara, eu tô confundindo muitos comandos, mano. Espera aí, cara. Será que não tem como mudar mesmo? Impossível. É, é aqui. Outro botão. Desculpa a gente parar a gameplay pra isso, mas, realmente tá... É que eu não tô acostumado, né? Cara, mas, pô, eles não deixaram mudar os comandos? Eles realmente querem que a gente jogue desse jeito? Não tem, né? Não tem mesmo. Depois eu vou até perguntar lá no... Discord. Ah, tinha uns bichinhos pra tirar foto ali. Vixi, apareceu, bicho. Bem-vinda a Ava. Voar um terreno mais elevado. Fiz um pouso forçado no planeta. Eu não consigo contatar Tabita pelo rádio. Mas posso obter um sinal mais claro de um terreno elevado. Ah, por isso que eu tô subindo. Eu consigo... O sinarzinho. O bicho pulou em mim? Derrubou? Necessa alguma ajuda? O que é de errado? As pernas? São as pernas, né? Ok, não. Estou bem. Só que... Espere, você fala a minha língua? Você não é a primeira humana a vir parar em Ava. Sempre quebrando as perninhas. Que triste. Espere, escute. Minhas pernas estão bem. Elas são fortes. Mandou bem. Se você diz, o que faz em Ava? Pernas fortes. Eu vim te resgatar. E isso não... Você veio aqui pra me resgatar? Você acabou de cair em um grande buraco. Sim, mas... Escute só. Agora você está numa ruína, já que os escombros cobriram a saída. Certo, mas... Suas pernas quebraram feio. Quebraram. Acho que está resgatando a pessoa errada. Não, vim resgatar só você. Seja quem for. É o lance da infecção. Queremos preservar tudo... Deixar pra lá. Como quiser, Pernas fortes. Espere, vamos esquecer de mim. O que faz aqui embaixo? Estou procurando uma coisa. Hum... Quer saber? Não importa. A minha leitura é boa, né? Sinto que não vou precisar procurar muito mais. Ah, então... Tá bem. Seja o que for, a gente está preso. Mas eu vou nos tirar daqui em algum modo. De algum modo. Vou dar uma olhada. Templo Antares do Penhasco. Enquanto é uma saída do templo. Essa aqui é a infecção. O que é a infecção? Oh, as imagens que eu vi... Não convey o cheiro. Tá, então aqui será que eu tenho... Puzzles? Ah, ele está trancado. Tá vendo que ficou tudo... Sem cor, né? Diferente do início do game. Tchau, tchau. Essa coisa ainda funciona. O que é isso? Eu sabia. Ah, não se acanhe com isso. Pernas fortes. Eu procurava justamente o Naftar. É uma relíquia antiga. Você é algum tipo de... Isso mesmo. Eu sou arqueologista. A Lara Croft aí. Se quiser o tal de Naftar, ele é todo seu. Aqui. Ah, nada disso. Não tem problema. Fique com ele. Você que coleciona antiguidades. Não posso andar por aí com o bastão velho. Esse bastão velho vai nos tirar daqui. Pense bem, pernas fortes. Vê aquela falha? A mazela está bloqueando o caminho. O Naftar foi criado eras atrás pelos Antares. Os Antares dominavam o saber de purificar a mazela. Só precisamos descobrir como. Tá, então esse bastão vai me ajudar a abrir o caminho aí, né? Naftar permite que você remova a mazela. Use para eliminar a flore... A floreza não, ó. Florzela que bloqueia o caminho. Segurei a LT. Enquanto o feixe estiver ativo, pressione para alternar a câmera automática. Bom, estou fazendo para ver, né? Ué, não precisei fazer nada. Só mirar mesmo. O que vocês estão achando do jogo por enquanto, hein? Me diz aí nos comentários. Vocês estão curiosos? Tem mais uma ali dentro, né? Ah, tem uma plataforma aqui. E aí, uh, Mr. Archeologista? Vocês vão querer ver isso. A verdadeira ferro que ensinamos. Uh, o que? Os Antares antigos construíram isso em todo lugar, Ava. É uma ferro de ferro. Veja as inscrições? Por uma ferro de ferro que ensinamos. Hmm... É uma língua que você não fala? Você não sabe muito sobre nós, Nam, você? Coloca o Naftar em aquele lugar. Vá, confia em mim. E aí, um mosaico dos Antares. O que? O que? Talvez possamos... Hum, como é que eu giro? Como é que eu troco a peça? Peça anterior e a próxima peça. Como é que eu junto? Só assim mesmo? Ué? Não há tantas peças. Como eu posso estar tão comprida? Calma, calma, calma. Não vai dar certo. É que elas não grudam automaticamente, né? Então... Tem um botão pra grudar? Não, não é assim mesmo. Ah, eu tenho que encaixar no meio? Não. Ué? Não, a agorizinha não tá ali. Hum. Como eu posso encaixar os pedidos juntos? Calma, mulher. Vai dar certo. Ué? Não é assim? É assim, ó. Que encaixa o desenho? Não tá encaixando, eu acho. Ai, meu Deus. Eu mexi sem querer. Não há tantos peças. Como eu posso estar tão comprida? Cara, mas eu não consigo... Toma aí. Eu acho que tem uma posição certa, mano. Eu tinha colocado muito embaixo, eu acho. Ah, que na real eu tenho... Tem que encaixar com um desenho? Como eu posso encaixar os pedidos juntos? Será que é isso? Não. Ué? Não, calma. Uma coisa errada. Cara, mas só encaixa ali? Meu Deus, eu já parei. Eu tô preso no primeiro puzzle do jogo. Ah, ela gruda sozinha, pô. Ó, eu tenho que grudar no meio. Aí, né? Se eu não me aviso, é que eu ia saber. O que eu tava estranhando que não tava grudando? É que tem que ir pelo desenho também, né? Eu fui bem burro, confesso. E eu acho que é um grupo de essas pessoas Antares que você ama tanto, mas... Você sabe o que está acontecendo aqui? É um funeral. Os Antares buriam seus amados no terra. Mas, para cada corpo, eles obraram a árvore. Então, eles fizeram esses árvores voar sobre a gravação como um marco. Você está dizendo que as suas gravações eram árvores voando? Você está surpreso? Vocês humanos têm sua magia. Os Antares têm sua. E eu acho que nós apenas conseguimos alguns deles. O Shun levita criaturas. Hã? Levita criaturas? Maseladas do chão por um tempo, tornando-as incapazes de se mover ou atacar. Também é capaz de levitar certos objetos. Ah tá, criaturas e objetos. Para lançar um poder, você precisa estar conectado a uma entidade maselada. Na sede de Sede, eles usam a palavra Ushun, que, na sua língua, seria levita. Então, os braços, tentem o Ushun. tentar levitar algo com o Nafetar. Hum, o efeito é temporário. Ainda, essa nova habilidade pode nos ajudar a encontrar um caminho. que é um tempo horário. Hum, o temporário. Ah, mas ela não falou o Shun, né? Eu achei que ela ia falar. Ia ser tipo uma vibe... Harry Potter, né? Como é que ela não viu? Aqui, ela não tá levitando. Mas tá marcadinho ali. Ué, agora que funcionou. Ah, aí sacanhou, né? Mano, eu mirei ali, não tinha funcionado. Ah, tem que ser de lá. De lá de cima. Eu achei que era uma sala, mano. Muito não. Pois é. Pois é.